Verde? Tô. Tá. Arranja em cobertura! Vamos parar, Sayete, matical, matical, né? Início da rodada! Tem alguém avançado ou pode fazer uma derrota? Não, não deu! Ficou red já lá. Team play, hein? Team play, assistência. Já vou abrir aqui e vou pegar um. Até eu não contei nada lá, né? Cravei no serrinho ali. Cara, dois na esquerda do banheiro, mano. Esse cara, mano, é um bosta mesmo. É, eu consigo jogar também, assim, muito... Dá pra entrar não, dá pra sentar aqui não, né? Não. Eu vou na sorte aqui, então. Só se ele estiver, quando ele estiver muito em cima, cara. Não, beleza, se ele estiver em cima do Teco. Ah, tinha um comigo, achei que eu tava sozinho. Caramba! No meio da rampa entrou o flag. Vai ter que abrir lá no cano do bondo, no 12, mas não dá. Tem uma flag lá de fauna. A bomba foi plantada. A bomba foi plantada. Não dá pra entrar. Não dá pra entrar, cara. Fica, não dá pra entrar. Não dá pra entrar. Nossa, pera. Tem uma bomba. Tem uma bomba. E o outro é só isso? Eu tô red, eu tô red Tem que ser assim, velho Mano, depois do Tusk Depois do Mech, depois do Shock Me dá um pezinho No próximo round, velho Vou matar um Mech 2x4 Mech 2x4 Olha o que eu falei Banheiro ali, olha Na esquerda do banheiro Puxou? E banheiro tem Tem um esgoto Vou fazer uma lei de roupa, segura aí Teve outro que tomou tiro também Tem quantos passos com o Nex? Fica o B, cara Quem tá na escala? O Vigin segura É o Vigin segura É Vigin segura Fazer com o Redovine, marca a flag O cara é filho da puta, mano Esse... o Severo, esse aí tomou tiro Pode largar Pode Caralho Cravou, Cone, cravou Esse é L9, tava pulando na rampa tentando dar teco Olha, eu laguei, ele veio todo lagado Mano, já vai pra Advo Não, acho que ele... acho que ele passa Não A bola foi plantada Ganha nada Vamos fazer uma boa aqui, mano O Vigin tá aí na respaldeza Puxou, Cone Pegar a tela aí Tá no carrinho, saiu pra direita O Vigin vai pelo caminhão, Vigin Acho que ele foi fora, foi fora Outra portinha, Cone Portinha, portinha Portinha Malusco Eu soubeiro a cara dele Luta essa parte Eu vou lutar mesmo A equipe brava penseu Para, cara Dá pézinho, dá pézinho Tô atrasado Pé, pé, pé Que parra, não sei Eu panei de rampa aqui Se eu me passei Olha o cara tentando varar aqui, cara Meu Deus Tem algum passinho, ouviu alguma coisa aí? Tô dando bomb aqui, tá? Se tu vê que passou rampa alguma coisa Avisa que eu solto ela, né? Tem alguém bem comigo? Ah, eu tô Eu tô na frente Tem uma na rampa aqui Tem uma na rampa, mano Se quiser fazer anis Tem alguém na... Tem, tem, tem Ele é nove Travado na garagem Direito do banheiro Direito do banheiro Ele é nove Descima, embaixo da rampa Vai na rampa Vai na rampa Sai, negro Para, velho Ganada Não queria gastar agora não, velho Pra ninguém Ó, Neide Pegar o negro aqui Lá vai A porta, o outro aqui, velho Todo virão, hein Tem alguém aqui pra baixo Cara, não Não tem ninguém Se eu morrer, tu vai Não, não, não Você vai roxar? Não Boa Não, vamos, não Vamos mais dois Ah, tá na esquerda A esquerda A esquerda É o remite do outro Fortinho Bora, bora Venceu Tô louco Morri por remite Pateiro, eu sou o Mr. Falte interno Não sai do Falte fudendo Inicio da rodada Bota só o algodãozinho Dei nariz Joga de cerno Tancou um gotinho Morreu Ele tava tocado Ele tava tocado Não foi Não foi Dei um tiro 2 e 32 Vai morrer o outro Morreu Ó Ó Ó Rapa, rapa, rapa Ah, mano, ó o Remigre Ó os caras, tá lá no banheiro, velho Banheiro, banheiro, banheiro Pode, pode virar pra Tá na direita do banheiro Tá red, tá red, tá red Tá red Ah, eu também tava Rampa, rampa um, rampa um, rampa um Descutei Estelou aí já na direita Tá red, tá red Tá red Tá red Vamos escalar na pt Acabar assim rápido Tá aí Janela, vai dar o fake Tá aí embaixo da rampa Embaixo da rampa Rampa, mira a rampa, Kony Rampa Caralho, que isso Que isso, tá com a... Na magonete Início da rodada Pagonete Vamos deixar esgoto pra ver se você tem rajada, velho Eu já vou junto que eu sei que tu vai morrer Tá que esgoto, velho Fica aí, fica aí, então Força tarefa na A aqui já Pode soar, velho Tem rajada não Cara, não tem rajada Buscar, vamos buscar, vamos buscar ele Vamos buscar ele Vamos buscar Ele que está perdido ali no banheiro Coitado Tô meio teca Tá vinhado, tá vinhado, tá vinhado Tá vinhado, cara Cara, essa LR do cara aqui tá com 40 balas, mano Du, depende É só falar em munição na arma Onde você tá, escala? Eu tô embaixo da rampa Ixi, cuidado É, foda, vai morrer Ele tá vinhado, ele tá voltando Ele tá vinhado, escala Eu vinhado, eu acho, velho Tem chance de ele ter tecido esgoto? Tá no banheiro, cara Tá no banheiro lá A equipe bravo venceu Caralho, eu achei que você ia perder, velho É, a cara dele é tipo Início da rodada Vou ruxar de novo, né? Então deixa Ah, mas tá no banheiro, velho Nossa, no banheiro tá rasgado, hein Semi rasgado, tá Semi rasgado? Semi rasgado Caralho, eu não vi a nade de nada Subiu na porta, filha da puta Acho que o amigo tá off lá, hein Só tem que ser estranho Consegue dar uma apelada bem rápido aqui, mano? É, banheiro ele é 9 Os 8 não via Acho que tem um embaixo da rampa Acho que tem outro não via É pra A o game, viado Porque o cara tá off E vi poucos aí Tá embaixo da rampa, velho Tem duplo... ah, não Já tá pra A Cara, entrou me dando teclas Cara, tá com um de HP embaixo da rampa É B, é B, é B, é B Mano, esse vulgo tá com um de HP Tem um cara na A, já Um L9 Se ele plantar, f*** Mano, esse cara tá com um de vida A bomba foi plantada Ele plantou A E ele plantou A ainda, amigão Meu Deus, mano Fio não tem não, né? E olha aí Não, a gente não tem nada, não Agora dá, f*** O cara morre lá no barril Como é que ele morre? Esquerda colada, esquerda colada Vem comigo, morre lá no barril Início da rodada Dá pézinho, dá né, pézinho Vou ganhar esse aí logo, mano Cisonei, daí, vim Porra, é mais pra frente, não é, né? A voz comigo, Tivit Porra Ah, você tem que me dizer onde tá o pézinho Ah, tu não sabe onde é, caralho Tivit, né? Não, não, eu não consigo Ah, não respaw lá, mano Ah, mano, o cara aqui no fundo Dos outros, mano Pelo amor de Deus Pode entrar bem, hein Ah, tem mais um aqui pra ar Mas ele virou, mano Vai lá, pode ir lá, pode ir lá, pode ir lá Não, passou nada ainda não Epa, mano, eu acho Calma, calma, calma Cris, três, calma de ponto Calma, calma, calma Passou, passou Passou, dois, calma A hora que ele pegar a bomba Eu vou plantar, eu te falo Tá comendo o esquerda colada Prefight, prefight, prefight Esquerda Ah, eu errei três fouls nele O round foi meu, galera Dá pra ter ganho Se eu te falo, eu não caio em vermelho Eu te errei várias fouls nele Esse bulgo severo tomou tiro no começo Esse negrão aí Vou jogar pela feri, mano Que tá foda aí Início da rodada Obrigado Porque na área a senhora não vem, ah Vou jogar pela DC Vou jogar a casa do esgotinho Tem esgotinho, mano, eu acho Ah, mano, tá red Esgotinho Eu morro aí, ah E outro com esgoto Eu acho que recua esse esgoto Vou de lá Perfeito Tem um aqui em cima Aqui no esgoto Cuidado com a frente Ah, o cara me deu teco Ele pegou minha scar, mano Foi sentido, ah Vai lá pra lá, então Ah, ninguém tem ela, cara Você abriu o doente pro banheiro, cara Tá lá Ah, 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 caixa de leite Caixa de leite É atingido É falável, cara Tem mais um lá Tem mais um lá Na porta Vai ter mais um Esquerda, 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 coi Tá na direita sua, Vittin Lá no fundo Nossa, sim, cara O poder é muito bom Né, vida Início da rodada Emanage Emanage Pega ele, viado Bah, foi mal Bah, eu tava esperando você pegar Não consegui virar o mouse Porra Ah, velho Ah, cara, eu fiquei na sensibilidade do Vittin Não, mano, Vittin é horrível Não, não Não, não Bota a DPI do cone, cara Bota a DPI do Vittin Ah, mano, eu tava jogando com o Vittin Que eu falei Né, 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 né Solo Ó quantos o Vittin matou, viado Oito Matei treze Olha o bom já, Vittin Olha o bom já Mata o que tá plantando Boa Tem um pra porta Eu achei um bocaduto Lá na caixa No carrinho vermelho tem um Caralho, vocês não sabem Estreifar, né, foda-se É só pular e entrar na porta, né Bah, mas se for out Estreifa também Só pra ouvir o Vittin Vou morrer de qualquer jeito Tomar o Vittin Desceu um esgotinho Ah, como que eu morri, véi, que desgraça Tá com um DHT embaixo Eu tô red, véi Ah, eu dei um tiro no dia 23 nele Agora ele tá red, véi Caralho, A tá largada, véi Virei no banheiro Junto do esboto Vai tear Essa porra Vai te ver O cara já tá 100% ali Já do banheiro E não dá cara Aqui escondido Tá ligado Por isso que pega aqui O pico aqui na zaga A bomba foi plantada Tô, ah, viada Tô Tá no carrinho Embarreu Carrinho Embarreu A equipe Alfa venceu Não agar não, tropinho Tomando O cara tá suando Nesse do banheiro ali, viada Ele fica escondido Depois ele dá cara Viada puta Tá, eu tô suando, cara Vai lá Vai lá, viada puta Vai lá Graçado Banheiro Ah não, viado Ah Lá, respalde ele Respalde ele Respalde ele Tempo cair no respalde ele Foi pro banheiro, tá ligado Tomando o burro Por vida do caralho Não, tem que jogar sério Com o cara do sangue Não, tem que jogar Não, tem que jogar